Daniel do Piseiro Eu me envolvi com a mina que ela não tem sentimento Agora estou aqui com ela no pensamento Não sei o que fazer, mas tem uma solução Eu vou chamar no zap por uma ligação Me atende, me atende, atende bebezinho porque eu estou sofrendo Me atende, me atende, atende logo aí porque assim eu não aguento Me atende, me atende, atende bebezinho porque eu estou sofrendo Me atende, me atende, atende logo aí porque assim eu não aguento Eu me envolvi com a mina que ela não tem sentimento Agora estou aqui com ela no pensamento Não sei o que fazer, mas tem uma solução Eu vou chamar no zap por um Eu me envolvi com a mina que ela não tem sentimento Agora estou aqui com ela no pensamento Não sei o que fazer, mas tem uma solução Eu vou chamar no zap por uma ligação Me atende, me atende, atende bebezinho porque eu estou sofrendo Me atende, me atende, atende logo aí porque assim eu não aguento Me atende, me atende, atende bebezinho porque eu estou sofrendo Me atende, me atende, atende logo aí porque assim eu não aguento Alô, João Barulho, parceiro Fernando, 2024 ST3 Lira, gravações Mais um que a minha autoria Eu cheguei no forró e não quero saber de nada Eu quero é curtir e com a mulherada A novinha já percebe que o prebó chegou E elas falam em mim porque eu sou um terror Eu cheguei no forró e não quero saber de nada Eu quero é curtir e com a mulherada A novinha já percebe que o prebó chegou E elas falam em mim porque eu sou um terror Minhas mãos estão de ouro sem saber o que fazer E só observando o dinho pra aprender Minhas mãos estão de ouro sem saber o que fazer E só observando o dinho pra aprender Fala logo pro DJ, toca, toca aí Toca esse swing que o playboy tá aqui Fala logo pro DJ, toca, toca aí Toca esse swing que o playboy tá aqui Molim, 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 molim E se quer aprender, vem calando aqui de mim Molim, 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 molim Eu vou te ensinar como se dançasse molim Molim, 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 molim E se quer aprender, vem calando aqui de mim Molim, 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 molim Eu vou te ensinar como se dançasse molim Eu cheguei no forró e não quero saber de nada Eu quero é curtir e com a mulherada A novinha já percebe que o playboy chegou E elas falam em mim porque eu sou um terror Eu cheguei no forró e não quero saber de nada Eu quero é curtir e com a mulherada A novinha já percebe que o playboy chegou E elas falam em mim porque eu sou um terror Mas mãos estão de ouro sem saber o que fazer E só me observando de pra prender Mas mãos estão de ouro sem saber o que fazer E só me observando de pra prender Fala logo pro DJ, ou toca, toca aí Ou toca esse swing que o playboy tá aqui Fala logo pro DJ, ou toca, toca aí Ou toca esse swing que o playboy tá aqui Molim, 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 molim E se quer aprender, vem colando aqui de mim Molim, 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 molim Eu vou te ensinar como se fosse molinho Molinho, 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 molinho E se quer aprender, vem colar na guinimim Molinho, 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 molinho Eu vou te ensinar como se fosse molinho Ítalo C10 de Barras O Homem do Bloco 6 O Homem do Bloco 6 Ela ligou pra mim e disse que tá roubendo Comigo não tem frescura, só botar a saliente Só vapo, vapo, vapo na novinha com pressão Ela tá com saudade do teu love, malvadão Ela ligou pra mim e disse que tá roubendo Comigo não tem frescura, só botar a saliente Só vapo, vapo, vapo na novinha com pressão Ela tá com saudade do teu love, malvadão Vou te pegar de jeito novinho, tu se prepara Vai te tapar na raba, se aguenta e vapo, vapo E aí gente pra mim e disseram E aí gente pra mim eInstριã E aí gente pra mim e nochmal Ela ligou pra mim E disse que tava vendo Comigo no tempo escuro É só botar essa liente Só vapo, vapo, vapo Na novinha compressão Ela tá com saudade De teu love, malvatão Ela ligou pra mim E disse que tava vendo Comigo no tempo escuro É só botar essa liente Só vapo, vapo, vapo Na novinha compressão Ela tá com saudade De teu love, malvatão Vou te pegar de jeito Novinho, tu se prepara Vai te tapar na raba A sequência de vapo, vapo Oi, gente, vapo, vapo Vai te tapar na raba Bana, Nati do Funk Ai, rapaz, vem no� dOOOO Vem com o swing do DPV É Daniel Topizer Vem no菊 darda Vai te tapar na rama Que larga Vai te tapar na rama Ai, gente, vapo Vai te tapar na rama E você pada Am��越as Vai te tapar na rama Que larga E você pada Vem no菊 dica E você para Vem, é Vai te tapar na rama Vai te tapar na rama Mas vai te tapar na rama Vai te tapar na rama La Casa do Piseiro La Casa do Piseiro Aumenta o som do paredão que agora vem coisa nova Só movido o som da exa pra bichinha cabulosa É pra beber, é pra dançar, pra descer até o chão Quando toca o solinho, eu tô tremendo o rabetão Aumenta o som do paredão que agora vem coisa nova Só movido o som da exa pra bichinha cabulosa É pra beber, é pra dançar, pra descer até o chão Quando toca o solinho, eu tô tremendo o rabetão Se prepara no rio que agora eu vou mandar E puxa meu DJ e bota elas pra sentar Do suíque, do bebê, do real, do vizê Carlinho Té, classe Baixo do Lila Aumenta o som do paredão, que agora vem coisa nova Só me ouvir do som da exa, pra bichinha cabulosa É pra beber, é pra dançar, pra descer até o chão Quando toca o solinho, tu treme o rabetão Aumenta o som do paredão, que agora vem coisa nova Só me ouvir do som da exa, pra bichinha cabulosa É pra beber, é pra dançar, pra descer até o chão Quando toca o solinho, tu treme o rabetão Se prepara novinho, que agora eu vou mandar E puxa meu DJ, bota elas pra sentar Suí, suí É o DP dos laredões Bora faça pancadão, rapaz de campainha Pílio Melo, rapaz Sangue Novo, cabeceiras, piori Bora Fernão 2024, rapaz, junto nós Natinho do Funko, rapaz, aquele abraço Ninguém do DP, vem Daniel do Pizê Hoje é meu aniversário, nós vamos comemorar Chega o fim de semana, o desmanteiro vai rolar A novinha tá no clare, DJ, bota o som aí Aumenta o paredão, que a galera vai curtir Hoje é meu aniversário, nós vamos comemorar Chega o fim de semana, o desmanteiro vai rolar A novinha tá no clare, DJ, bota o som aí Aumenta o paredão, que a galera vai curtir Pesadinha rolando, já tem novinha sentando E nós vamos comemorar E nós vamos comemorar Aumenta o fim de semana, o desmanteiro vai rolar A novinha tá no clare, DJ, bota o som aí Aumenta o paredão, que a galera vai curtir Tá tudo liberado, tá todo mundo no Tá tudo liberado, tá todo mundo no Pesadinha rolando, já tem novinha sentando 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 Top é fumada, vaqueirinha, oriçada, quer botar o burro no chão Depois da vaqueirada tem moído, tem cachaça Barra de verdade lá dentro do caminhão Chegou na vaqueirada, toda top é fumada Vaqueirinha, oriçada, quer botar o burro no chão Depois da vaqueirada tem moído, tem cachaça Barra de verdade lá dentro do caminhão Ei, novinha, quero ver se tu aguenta A pegada do vaqueiro é quente, que nem pimenta Ei, novinha, respeita essa pegada A pegada do vaqueiro é diferenciar Ei, novinha, quero ver se tu aguenta A pegada do vaqueiro é quente, que nem pimenta Ei, novinha, respeita essa pegada A pegada do vaqueiro é diferenciar É do swing do DP, vem É Daniel do Pizzer Carlinho Tecas Chegou na vaqueirada, toda top é fumada Vaqueirinha, oriçada, quer botar o burro no chão Depois da vaqueirada tem moído, tem cachaça Barra de verdade lá dentro do caminhão Chegou na vaqueirada, toda top é fumada Vaqueirinha, oriçada, quer botar o burro no chão Depois da vaqueirada tem moído, tem cachaça Barra de verdade lá dentro do caminhão Ei, novinha, quero ver se tu aguenta Pegada do vaqueiro é que é de pina e pimenta Ei, novinha, respeita essa pegada Pegada do vaqueiro é a diferença Ei, novinha, quero ver se tu aguenta Pegada do vaqueiro é que é de pina e pimenta Ei, novinha, respeita essa pegada Pegada do vaqueiro é a diferença Sucesso novo É Daniel Tupizê Coça a pancada de campeão Tô pronto, preparado, partiu pra vaqueijada Dança piseiro colado junto com a mulherada Dinheiro não tem não, só forma de pegador E toca meu DJ que o piseiro começou Tô pronto, preparado, partiu pra vaqueijada Dança piseiro colado junto com a mulherada Dinheiro não tem não, só forma de pegador E puxa meu DJ que o piseiro começou Manate do vaqueiro é que é de piseiro É do swing do piseiro, vem Daniel do piseiro Tô pronto, preparado, partiu pra vaqueijada Dança piseiro colado junto com a mulherada Dinheiro não tem não, só forma de pegador E toca meu DJ que o piseiro começou Tô pronto, preparado, partiu pra vaqueijada Dança piseiro colado junto com a mulherada Dinheiro não tem não, só forma de pegador E puxa meu DJ que o piseiro começou Alô Zopa Rosa e Silva, rapaz, aquele abraço Bora pro Silva, aquele abraço também É do swing do TP, vem Daniel do piseiro Alô Fernando 2024, aquele abraço Música 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 Eita menino Anda pra cima, vem assim E hoje a noite eu vou troar Vou passar de pavaqueijada Tá cheio de piriguete Mas eu gosto é das errada Hoje a noite eu vou troar Vou passar de pavaqueijada Tá cheio de piriguete Mas eu gosto é das errada Ô cachorrada Ô cachorrada Tá cheio de piriguete E eu gosto é das errada Ô cachorrada Ô cachorrada Tá cheio de rapariga Mas eu gosto é das errada Vem dançar menino É Daniel do piseiro Hoje a noite eu vou troar Vou passar de pavaqueijada Tá cheio de piriguete Mas eu gosto é das errada A noite eu vou troar Vou passar de pavaqueijada Tá cheio de rapariga Mas eu gosto é das errada Ô cachorrada Ô cachorrada Tá cheio de piriguete Mas eu gosto é das errada Ô cachorrada Ô cachorrada Tá cheio de rapariga Mas eu gosto é das errada Do swing dele Marinho Teclas Mas hoje eu vou pro de manteiro Namorada Dançar piseiro Hoje eu chego em casa Biba Putaria Vai rolar Pega a zero na pista Morena Loura Ruvinha O Janote Vira o dia Ô cachorrada Não vai voltar Eu vou pro de manteiro Namorada Dançar piseiro Hoje eu chego em casa Biba Putaria Vai rolar Pega a zero na pista Morena Loura Ruvinha O Janote Vira o dia Mas hoje eu vou pro de manteiro Namorada Dançar piseiro Hoje eu chego em casa Biba Putaria Vai rolar Pega a zero na pista Morena Loura Ruvinha O Janote Vira o dia E eu vou pro de manteiro Namorada Dançar piseiro Hoje eu chego em casa Biba Putaria Vai rolar Pega a zero na pista Morena Loura Ruvinha O Janote Vira o dia Ô botana É patora Bota patora Bota patora Ruvinha E hoje tem pressão, eu não abro mão Vou cuidar e eu vai ter condição Depois de uma semana e muita relação O chefe reclamando, eu não abro Hoje tem pressão, eu não abro mão Vou cuidar e eu vai ter condição Depois de uma semana e muita relação O chefe reclamando, eu vou tomar Draco Limão Baby, calm down, calm down Tell the show body he put in my hat Oh lockdown, oh lockdown, oh lockdown Tell you sweet life, phantom, phantom Even tell you say I love you, Lord E hoje tem pressão, eu não abro mão Vou cuidar e eu vai ter condição Depois de uma semana e muita relação O chefe reclamando, vai E hoje tem pressão, eu não abro mão Vou cuidar e eu vai ter condição Depois de uma semana e muita relação O chefe reclamando, eu vou tomar Draco Limão Time for more! Oh lockdown, oh lockdown Tell you sweet life, phantom, phantom Even tell you say I love you no way Come y-ya, go y-ya, go y-ya No tell me no, 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 no Legenda por Sônia Ruberti